A Moda de Chambachita A Moda de Chambachita É isso aí? É isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ei, Hover! Hover! O António de Francisco E o Connoá da Esquerça e que eu estou a conversar com a população das crianças e com a professora que eu acompanho o que fosse a arte do trabalho. ... do professor Daniel Doinor. É isso aí? 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 Bendita seja a Seara que nos dá o nosso pão, farinha de pobre e rico, farinha deste maçã. Bendita seja a Seara que nos dá o nosso pão, farinha deste maçã. Bendita seja a Seara que nos dá o nosso pão, farinha deste maçã. Bendita seja a Seara que nos dá o nosso pão, farinha deste maçã. Bendita seja a Seara que nos dá o nosso pão, farinha deste maçã. Aplausos. 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 A gente quer roubar, como uma comida, A gente sabe amar, como uma comida, A gente sabe amar, Para cá vai tocar, suja o que vai a mão, Para cá vai tocar, suja o que vai a mão, Para cá vai ao lado do meu coração, Para cá vai ao lado do meu coração. Mais uma pista de gente que não pode entrou. Deixar-lhe um covado que ainda não for bom. Mais uma pista de gente que não pode entrou. Mais uma pista de gente que não pode entrou. Deixar-lhe um covado que ainda não for bom. Mais uma pista de gente que não pode entrou. Oh, senhor madrão, que andas de xerinho. Não queiras ficar na moda sozinho. Não queiras ficar na moda sozinho. Mais uma pista de gente que não vai entrar. Estão muito frio. Mais uma pista de gente que não pode entrou. Mais uma pista de gente que não pode entrar. Mas uma pista de gente que não vai entrar. Como uma unida, que desacabar Já que vai lutar, já que vai lhe amar Já que vai lutar, já que vai lhe amar Já que vai ao lado do meu coração Já que vai ao lado do meu coração Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores O Grupo Popular de Pontos da Nossa Ida Saúdo-vos a todos Nesta agradável noite Começando com a saudação especial com os nossos pequenos folcloristas Bem como o Grupo Folclórico de Cantares da Eira Da Vila das Lares Esta noite está realmente uma boa noite Para dançarmos, cantarmos Vermos algumas das modas tradicionais do nosso cancioneiro Começando pela moda da charamba Moda que dava início aos bailes de outrora Passaremos depois à moda da dor de esperança A moda da chamarrita Uma moda bem conhecida e característica E que é transversal a todas as ilhas dos Açores Com diferentes diversões E que até já foi levada para terras do Rio Grande do Sul No Folclórico Por imigrantes açorianos que para lá se caminharam no século XVII Viradinha Os olhos pretos Moda, digamos que, principal Ou muito apreciada E rica em termos melódicos Do Folclórico terceirense Na reta final ficaremos pelas palmas E finalizaremos com a lira Após a nossa atuação Será a vez do Grupo Folclórico Cantares de Aira 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 Para vós eu vou cantar e a todos quero saudar Do fundo do coração, do fundo do coração Para vós eu vou cantar e a todos quero saudar Do fundo do coração, do fundo do coração Pois esta a vez primeira, a vez primeira Que neste auditório quieto Oh, seresta, a vez de meia, a vez de meia Quem neste auditório cantou? Ai, não é de Deus começo, de Deus começo Madre, Filho, Espírito Santo Ai, não é de Deus começo, de Deus começo Madre, Filho, Espírito Santo Madre, Filho, Espírito Santo Madre, Filho, Espírito Santo Se não fosse a doce esperança Que me animar nesta ausência Se não fosse a doce esperança Que me animar nesta ausência Se não fosse a doce esperança Que me animar nesta ausência Tinha perdido o juízo Juntamente a doce esperança Juntamente a doce esperança Tinha perdido o juízo Juntamente a doce esperança Esperança onde se esperança Eu não sei quem inventou Esperança onde se esperança Eu não sei quem inventou Não fui eu que não sei Foi o poeta que a cantou Não fui eu que não sei Foi o poeta que a cantou Não fui eu que não sei Foi o poeta que a cantou Vamos lá. Salta para cá, Maria, calça as tuas galuchinhas. Salta para cá, Maria, calça as tuas galuchinhas. Vem bala com alegria no palinho das pontinhas. 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 Nas voltas da chamarita vi os teus olhos brilhar Nas voltas da chamarita vi os meus sonhos brilhar Minha alma anda brilha por não terça ver a mar Minha alma anda brilha por não terça ver a mar Chamarita vi os meus sonhos brilhar Chamarita vi os meus sonhos brilhar As a mais linda menina que baila cada terceira As a mais linda menina que baila cada terceira As a mais linda menina que baila cada terceira O que é a menina que eu estou escolhendo? A palavra saudade A palavra saudade A palavra saudade Quem seria, quem seria E a inventou A palavra saudade A palavra saudade Quem seria, quem seria E a inventou A primária A primeira 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 Com certeza, com certeza, que eu chorou. Quando passa, tudo esquece. Quando passa, tudo esquece. Ai, saudade, tudo passa, tudo esquece. Alegria, alegria, imensidade. Quando passa, tudo esquece. Quando passa, tudo esquece. Quando passa, tudo esquece. Alegria, alegria, imensidade. Alegria, alegria. Quando passa, tudo esquece. Quando passa, tudo esquece. Alegria, alegria. Os céus desgastam tudo Só não morre Não morrem nunca saudade Os céus desgastam tudo Os céus desgastam tudo Só não morrem Não morrem nunca saudade Os céus desgastam tudo 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 A chorar pelo seu amor A chorar pelo seu amor O seu amor que tinha ido A chorar pelo seu amor A chorar pelo seu amor O seu amor que tinha ido A chorar pelo seu amor A chorar pelo seu amor A chorar pelo seu amor O meu amor vai se morrer O meu amor vai se morrer Vai, vai, se é bom, eu fico pra me soltinha Vai, vai, se é bom, eu fico pra me soltinha Aí vem a viradinha Aí vem a viradinha Aí vem a viração Aí vem a viradinha Aí vem a viradinha Vira lá minha lindinha Cá feira o meu coração E ela me alivinha, e ela me alivinha E a pera do meu coração, e a pera do meu coração Aí vem a vida de cá, aí vem a vida de cá Aí vem a vida de cá, aí vem a vida de cá Aí vem a vida de cá, aí vem a vida de cá Aí vem a vida de cá, aí vem a vida de cá Vira com a se quer esminar, Vira com a se quer esminar A pera do meu coração, a pera do meu coração E é que se queres virar, e é que se queres virar Na volta da viradinha, na volta da viradinha Virás tu e virou eu, virás tu e virou eu Na volta da viradinha, na volta da viradinha Virás tu e virou eu, virás tu e virou eu Virá lá minha lindinha, virá lá minha lindinha O teu coração pro meu, o teu coração pro meu Virá lá minha lindinha, virá lá minha lindinha O teu coração pro meu, o teu coração pro meu Música Música É assim que eu vai afastar, meu amor e minha avó. Música Música Os teus olhos negros negros Negros, negros, são gentios da aguina Música Ai da aguina, por serem negros Da aguina, por serem negros, gentios por não ter fé Ai da aguina, por serem negros Da aguina, por serem negros, gentios por não ter fé Música 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 Eu me entrego para aqui te encontrar Aos tuus perus eu me entrego Aos tuus perus eu me entrego Aos tuus perus eu me entrego Para aqui te encontrar E te ouvir antes me alegro E te ouvir antes me alegro E junto de ti me alegro Se te abaixo suspirar E junto de ti me alegro E junto de ti me alegro E junto de ti me alegro Se te abaixo a suspirar Aos tuus perus tu desejas Aos tuus perus tu desejas Se puro como um vetor Oxalá que tu não sejas Oxalá que tu não sejas Traz ao demais com amor O meu lucreto é marido É como a paz salteiro Enquanto não tem mulher O meu lucreto é marido Vai cantar a mulher É como a paz salteiro Enquanto não tem mulher E com a paz salteiro Bom balanço Bola balanço 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 Bola balanço Oh miña salverinha Oh miña vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu preto é vadio, vai cantar o que é É como rapaz solteiro, enquanto não tem mulher O meu preto é vadio, vai cantar o que é É como rapaz solteiro, enquanto não tem mulher Oh balancé, balancé, balancé da mentira Oh 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 balancé da mentira